O Vê Soprou O Vê Soprou, trazer esperança Reluzir a imensidão do céu A água e se desviar Ser reina da união Em cada coração Essa força que nos guia O astro rei que ilumina o caminho O cor e o centro do mundo guia Transbordador entre as nações O Vê Soprou O Vê Soprou O Vê Soprou Os tampones africanos O ritual de devoção de fé A escultura põe nas ceias Sabe as crianças, sente-se salve e cresce o cor Ó, liberdade O Vê Soprou 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 O Vê Soprou